Dica de relacionamento. Quando você estiver com uma pessoa que te trate com desrespeito, na hora se posicione. No primeiro momento, não deixe essa pessoa crescer para você. Porque se você deixar essa pessoa crescer para você, você vai criar nela essa automatização desse comportamento de algoz. Comportamento desrespeitoso. Na hora que a gente se posiciona, por que você está falando com esse tom comigo? Eu não falo com esse tom com você, eu não te trato dessa maneira, eu não vou aceitar que você me trate assim. Eu não vou aceitar que você fale assim comigo. Eu não vou aceitar esse tom. Eu não vou aceitar esse tipo de impaciência. Eu não vou aceitar esse tipo de desrespeito. Vamos combinar desde o início. Porque se você não faz isso, esse comportamento da pessoa só vai se expandir, só vai se inflamar e só vai piorar. E aí depois você vai falar, nossa, não vai mais aguentar. Por que ele é assim? Por que ela é assim? Porque você desde o início não educou essa pessoa a como ela deveria te respeitar e te tratar. Pensa nisso. Pensa nisso.